O governo Bolsonaro lançou hoje o Auxílio Brasil, que vai pagar um piso de 400 reais para quase 17 milhões de pessoas, que são aquelas mais necessitadas, que precisam desse benefício do governo para terem pelo menos o que comer, o que levar de alimento para dentro de suas casas. Então, óbvio que é uma coisa necessária e boa, importante para essas pessoas nesse momento de como que começamos a superar a pandemia. Mas olha que curioso, vou mostrar para vocês aqui as diferentes abordagens entre Globo e Jovem Pan nos seus portais. Então reparem o nível de maldade que a Globo trata um assunto tão importante e tão positivo para a população. Então vejam só, como é que vocês estão vendo aqui, no site da Jovem Pan, Auxílio Brasil será pago a partir de novembro, com aumento de 20% anuncia o governo. João Roma, ministro da Cidadania, afirma que famílias em situação de extrema pobreza receberão mensalidades mínimas de 400 reais. Planalto trabalha para manter pagamentos dentro do teto de gastos. E a gente vai aqui no site do G1. Ministro anuncia novo Bolsa Família de 400 e não explica de onde virá o dinheiro. O governo pretende reajustar os benefícios em 20% e pagar um extra até o fim de 2022, ano eleitoral, para chegar ao valor prometido. Então vejam só, como é que é difícil a Globo, principalmente, conseguir engolir o Bolsonaro. Querendo dar uma conotação de que ele faz isso pensando nas eleições do ano que vem. Alguém aí discorda que é importante esses recursos chegarem até o mais pobre? Tem outra. O site da Jovem Pan trata já com o nome que está na legislação, Auxílio Brasil. E aqui eles querendo fazer uma referência ao programa social do Bolsa Família do Lula. Então, muito triste a gente ter que continuar convivendo. Continuaremos assim porque o presidente Bolsonaro jamais falou em regular mídia, como já anunciou o Lula, que faria, mas isso também não vai acontecer porque ele não vai chegar à presidência. Olha a diferença, olha como é que a gente pensa tratar mal o presidente Bolsonaro. Então, pessoal, atento aí, porque vindo de quem vem a informação, a gente tem sempre que checar melhor. Um abraço.